E em Presidente Prudente, um motociclista de 28 anos morreu ontem à noite num grave acidente. Os veículos bateram de frente. Repórter Rubens Nakato, ao vivo de Prudente, tem as informações pra gente. Tô observando até as marcas da frenagem, né Nakato? Bom dia pra você. Pois é, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia a todos. Bota grave nisso, porque como você disse, olha só o tamanho da frenagem, isso até assusta, né? Tudo indica que o carro, a moto, enfim, estavam em alta velocidade, porque pelo tamanho da frenagem, né? Um quarteirão de frenagem, como o Celso Alípio tá mostrando pra gente, foi realmente muito grave, muito forte aqui o impacto nesse acidente. Tão forte que várias peças, tanto da moto quanto do carro, ficaram espalhadas, né? Aqui pela rua, os destroços aí, os tilhaços, enfim. Olha só, tem chinelo, que provavelmente era do motociclista também, parte do capacete que foi arrancada do capacete. Outras partes do carro, e a frenagem que a gente viu lá pra baixo, Casa Grande, olha só. Ela começa, como o Celso Alípio vai mostrar, lá daquela outra esquina ali, ou seja, atravessou todo o quarteirão aqui, né? Depois desse impacto que foi realmente muito forte. Agora, o que que acontece? Nesse acidente aqui, segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do carro, que estava com o passageiro, disse, né, que vinha transitando no sentido, né, que leva aqui pra zona oeste da cidade, quando se deparou com a motocicleta na contramão. Foi nesse momento que houve, né, a batida, o impacto de frente, inclusive, né? E depois disso, ele disse que o carro rodou, e aí, não viu mais nada, né? Nesse impacto tão forte, que matou aí o motociclista de 28 anos, chegou a arrancar também as duas pernas do motociclista, viu? Quando a, enfim, quando a polícia, enfim, os bombeiros chegaram aqui, o motociclista chegou, já estava morto, morreu na hora, e depois o motorista do carro e também o passageiro foram socorridos para a Santa Casa da cidade. Claro, a perícia esteve aqui, fez toda a análise aqui do acidente, claro, e também agora vai ser instaurado um inquérito para investigar o que realmente aconteceu aqui no local, porque, né, o motorista do carro disse que o motociclista estava na contramão, mas como a gente viu toda essa marca de frenagem aqui, olha só, é, este aqui é a do carro, no caso, está na contramão, né? E o local aqui, Casa Grande, pelo que a gente pôde observar, é um local realmente muito perigoso. A gente está num bairro, um loteamento novo, aqui em Prudentes, são poucas casas, aqui mesmo nessa rua aqui não tem nenhuma, né? Então o movimento aqui, a princípio, seria pequeno, mas como essa rua aqui, a Paulo Bon Giovanni, ela é um ligamento entre as zonas oeste e norte da cidade, muita gente utiliza isso aqui para ir e vir aos bairros aí, né, dessas zonas da cidade. O que acontece? A noite ainda é mais perigoso, as pessoas acabam abusando da velocidade, inclusive, no momento que a gente está aqui já há algumas horas, a gente pôde observar que muita gente passa aqui em alta velocidade e como a gente viu, olha só, não tem lombada, não tem nenhuma placa de velocidade, o pessoal tem que tomar realmente muito cuidado por aqui, viu, Casa Grande? Olha, segundo dados do InfoSiga, só nesse início de ano, né, de janeiro até agora, seis pessoas já morreram em acidentes de trânsito aqui na cidade. Tá certo, Nakato, muito obrigado pelas suas informações, no finalzinho deu uma travadinha aqui no nosso ao vivo, mas olha, gente, informação detalhada, viu, Nakato trouxe, mostrou, estava em cima do lance, trazendo as informações para você aí de casa.